Bom, boa noite né pessoal, deixa todo mundo chegar aí, que a gente consegue falar com vocês. Bom, primeiramente né, boa noite novamente, são exatamente 22 horas e 35 minutinhos da noite desta quarta-feira, 8 de setembro desse ano de 2021. Bom pessoal, estamos aqui ainda acompanhando todo o trabalho realizado pela Polícia Militar, bem como Polícia Civil, na tentativa de localizar os quatro elementos, os quatro indivíduos que fugiram da PAC aqui de nossa cidade. São eles aí, Jean Marques, vulgo Piu Piu, Maicon Fernando Oliveira, Carlos Alberto Silva Damasceno, vulgo Piups, bem como também o Tales Henrique de Souza, vulgo PH. Eles fugiram da PAC de Araxá, estão sendo procurados pela Polícia de Araxá, renderam um dos seguranças da PAC por volta de 20 horas, mediante uma faca. Em seguida fugiram tomando o rumo ignorado, sentido aqui a região do bairro Santa Rita, Santa Rita 1, Santa Rita 2. Grande cerco, bloqueio sendo realizado pela Polícia Militar e também Polícia Civil, Polícia Penal, na tentativa de localizar e prender novamente esses indivíduos. Saliento e quero deixar bem claro, pessoal. Ali na PAC tem pessoas sérias, pessoas comprometidas, voluntários, pessoas que querem de alguma forma ajudar a devolver à sociedade, essas pessoas que se envolveram em algum tipo de delito em nossa sociedade. Tem pessoas comprometidas ali, tem egressos ali, tem pessoas indetentos que realmente querem mudar de vida, ter aí uma qualidade de vida melhor, e apagaram do seu passado alguma situação que envolve a criminalidade, bem como a sua pena. Tem pessoas sérias ali sim, mas infelizmente essas quatro pessoas aqui, esses quatro homens, preferiram não seguir esse caminho. É consequência deles, é destino deles, digamos assim, digamos que é opção deles, livre e arco deles, né? Cada um arca as suas consequências, agora todos vão perder os benefícios que tinham aí em relação à PAC. Inclusive um desses que eu citei aqui, um desses nomes citados, já tinham cumprido a pena aí, e estavam aí, já... Deixa o telefone tá tocando aqui, pessoal, só um minutinho. Infelizmente, a gente... São pessoas que querendo ou não, o telefone tocou, acho que a transmissão caiu aí. Deixa eu colocar aqui o não perturbe, isso. Eu acho que tá voltando aí, vamos ver se volta a transmissão, porque me ligaram, pessoal, quando for assim não liguem, tá? Não liguem não, porque atrapalha a transmissão aqui. Bom, então essa questão aí da PAC tá resolvida, a gente tá trazendo mais informações. Assim que tiver alguém aí já preso pela polícia, a gente volta e atualiza vocês. Infelizmente, a criança de 4 anos de idade, a gente tem que trazer essa notícia, né? Que foi vítima de um afogamento em uma piscina, em uma residência ali próxima à área 4. A família está desolada, eu estive na UPA agora há pouco. A criança está entubada, a criança de 4 anos, foi entubada pela equipe médica de Araxá e tá aguardando vaga zero, ou seja, prioridade máxima para uma vaga na cidade de Uberaba, tá? Então essa criança, vítima de afogamento aqui na cidade de Araxá, na noite desta quarta-feira, próximo ali, se eu não me engano, bairro Ara 4 ali, não conheço o nome do bairro, me falaram o Ara 4, né? Do lado da área 2 ali. Infelizmente, ela foi vítima de afogamento, socorrida pelo corpo de bombeiros de Araxá e levada em estado grave para a UPA de Araxá. Ela foi entubada pela equipe médica aqui de nossa cidade, ela está ainda respirando, está consciente ainda com seus órgãos vitais, né? Então está lutando lá contra, está lutando pela vida lá na UPA de Araxá, nossas concentrações de orações para essa criança de apenas 4 anos. Sem necessidade de falar nome, sem necessidade de falar o nome dos pais, nem nada. Pessoal, não teve paz, os pais não tiveram culpa, a gente sabe como é que criança nessa idade é, né? Então, resta aí o alerta também para todos os pais, um pouquinho de cuidado aí nessa situação. Criança está entubada, aguardando vaga zero aí para a cidade de Uberaba, ou seja, prioridade para a transferência para a cidade de Uberaba. Bom, vim aqui agora falar de outra situação que me deixou perplexo, né? Um vereador, o áudio do vereador Luiz Carlos Bittencourt está circulando aí pelas redes sociais dizendo que os trevos de Araxá estão todos fechados, que os caminhoneiros estão todos fechando os trevos de Araxá. Estou aqui, ó, entrada do Marte Minas, eu acabei de chegar agora há pouco da BR-262, BR-452, BR-428, BR-147. Todos os trevos de Araxá estão liberados. Não tem nenhuma obstrução por parte dos caminhoneiros nos trevos que liga a cidade de Patos de Minas, Uberaba, Uberlândia, também Sacramento e outras cidades aqui de nossa região. Ibiá, pela 2002, nenhum trevo, nenhum trevo de acesso à cidade de Araxá ou próximo Araxá está interrompido, está fechado por parte dos caminhoneiros. Como o áudio que circula do vereador Luiz Carlos Bittencourt aqui de nossa cidade, nossos amigos garis passando aqui da coleta seletiva de lixo, né? Então, pessoal, por favor, por mais que a imprensa esteja apanhando, por mais que nós estemos sendo criticados aí por grande parte de alguns políticos, nós estamos tentando levar até vocês a melhor informação. Então, esse áudio que está circulando aí do vereador Luiz Carlos, dizendo que os trevos de acesso à cidade de Araxá estão obstruídos aí pelos caminhoneiros, é fake news, não existe, tá? Acabei de chegar agora há pouco aí das BRs e constatei todos os trevos liberados pelos caminhoneiros, e peço já encarecidamente aos nossos queridos caminhoneiros, ao pessoal que transportam, faz o transporte de todos os produtos do nosso país, que não se deixem ser manobra, não se deixam ser manobras de políticos em nosso país, bem como em qualquer outra situação, tá, gente? Sou totalmente a favor da manifestação de vocês, sou do lado de vocês, se depender do site William Tardelli, tenho certeza que a radicidade é a mesma coisa, a gente vai dar a visibilidade que vocês tanto querem, mas não se deixem levar por manobras políticas em nosso país, tá? E infelizmente, nós que vivemos nos bastidores, vemos isso, tá? Várias pessoas sendo manobras de políticos em nosso país, que não querem um comprometimento com o nosso país. Então, ó, não confere, tá? O áudio que circula aí nas redes sociais do vereador Luiz Carlos aqui de nossa cidade, tá? Não confere, todos os rios, tá, que ligam a cidade de Araxá, que estão na cidade de Araxá, estão liberados, não tem nenhuma obstrução por parte dos caminhoneiros. Se daqui a pouquinho, às seis horas da manhã, como está previsto, se tiver bloqueio, se tiver paralisação dos caminhoneiros fechando aí os trevos, a gente vai estar também levando até vocês toda a informação. Mas essa do vereador Luiz Carlos não confere. Me desculpa, vereador, não sei se o áudio do senhor é de hoje, se é de outro dia, se é de passados, não me interessa. Eu sei que até o presente momento o senhor não se manifestou nas redes sociais em relação a esse áudio circulando através do senhor e pode atacar a imprensa, meu amigo. Pode bater na imprensa, pode dizer que a gente é isso, pode dizer que a gente é aquilo outro. A informação para o nosso ouvinte, a informação para o nosso eleitor, para o nosso leitor, para o seu seguidor, desculpa, para o eleitor também do nosso país, ela vai ser sempre levada com crítica de político ou sem crítica de político. A gente está aqui para levar até vocês, ouvinte, seguidor da nossa página e um trabalho que eu zelo muito, muito, é pela qualidade da nossa informação. Tá ok? Pode bater, vereador, não se preocupe com isso não. Tá ok? Estamos aqui para levar a informação. E como o senhor mesmo diz a datas passadas, há um tempo passado aí, quando o senhor disse de um áudio circulando nas redes sociais, a qual o senhor disse que 7 mil reais para o senhor não dava, que era bagatela, que era mixaria que o senhor recebia na Câmara Municipal de Araxá. Tanto mixaria, o senhor recandidatou novamente e ganhou as eleições. Então agora acredito que o senhor, com salário de 12 mil, que o senhor ganha agora na Câmara Municipal de Araxá, eu acredito que esteja suficiente, que o senhor não falou mais nada dos 7 mil passados, não é mesmo? Mas por favor, deixe a imprensa trabalhar, não atrapalhe quem busca e quem leva a informação a séria para uma pronta sociedade araxaense como a gente faz, tá ok? Pessoal, estou acompanhando e assim que eu tiver mais novidades referente a essa questão da paralisação, a gente traz para vocês, peço a vocês orações aí para as crianças de 4 anos de idade que estão na UPA de Araxá lutando pela vida. Ela foi vítima, caiu dentro de uma piscina aqui na cidade de Araxá e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros aí em estado grave para a UPA, tá ok? E a questão dos presos também, assim que eu tiver qualquer novidade, eu volto e trago para vocês aqui dentro das informações aqui da página William Tardelli, bem como também aí e tudo mais. Não pegou ainda o pessoal me perguntando aqui se pegou alguma pessoa? Não, infelizmente, pessoal, cumprimentando, abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela informação e pela participação e a gente está aqui, viu pessoal? para levar até você a melhor informação. É o que nós da Rádio Cidade 94,5 FM, bem como também o site William Tardelli há 10 anos faz para você. Levar até você uma informação de qualidade e acima de tudo, né? Lutando aí contra essas questões políticas do nosso país. A gente não tem rabo preso com político, não. Então, graças a Deus, aqui o que eu tiver de falar, eu vou falar, tá ok? Um abraço, obrigado pelo carinho, obrigado pela informação e a qualquer momento eu volto com mais notícias para vocês.